Música A lembrança não era, porque... O nome de Vídeo tem o nome, o nome da Vídeo e o nome do nosso grupo. Agora, veja a maior pessoa que pratica toda a vida. Isso aí é a minha inicial. Quando a primeira é a sua é de quatro minutos e isso aqui é o nosso maior. A gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai precisar. Obrigado. 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 Eu fiz creme para as minhas meninas da academia, Ana, Eliane, as gatinhas da academia e os meninos também, que vão usar meu creme. Olha a propaganda. Não precisa filmar, não. Vem cá, vai chegar para as minhas gatinhas. Ei, cadê as minhas gatinhas? Só para três? E o resto? Ei, Bia. Bia, vai ter o resto? É o resto. É o resto. É o resto! É o resto. É o resto. É o resto. Não precisa ficar. Não precisa ficar. Já está com a gente há dois anos fazendo churro, chopando chuva, sol. Às vezes batendo ponto de um ônibus e acaba de fazer o churro, vai progror. Vai até agora se eu tenho reto. Não precisa, só para eles. Não precisa. É o resto. É o resto. É o resto. Tem uma superação. É o resto. a gente vai ter uma atividade hoje a gente vai para vocês está existindo uma polêmica uma ponta só levado e disse que o chão lá está ao vivo então tem um chão aqui do lado onde disse que talvez a gente pudesse cantar aqui ou aqui aqui a gente vai cá a gente vai ter um foco depois desse foco Obrigada. Obrigada.